A criminalidade assombra grandes cidades em todo o mundo. A covardia e audácia desses delinquentes não tem limites. Crueldade, maldade, perversão. Acompanhe os 10 vídeos de crimes mais impressionantes agora. No décimo lugar dos crimes mais incríveis, um caso inacreditável e que chama atenção não apenas pela ousadia dos bandidos. Em plena luz do dia, um grupo de ladrões tenta assaltar a loja de uma conhecida e luxuosa marca de relógios. Os seguranças da joalheria estão a postos, mas os audaciosos ladrões não se importam. Com barras, uma parte deles tenta quebrar as vitrines e roubar as luxuosas mercadorias. O restante do bando está montado em escutas, esperando que os comparsas recolham as joias para então fugir rapidamente. E quando ninguém espera, surge ela, a salvadora da luxuosa grife. Uma velhinha de casaco vermelho corre na direção dos bandidos. Decidida, ela investe contra o bando. Distribui bolsadas em todos eles. Surpresos com a reação da idosa, os malandros não reagem. A opção do bando diante da garra da senhorinha é apenas uma. Fugir. Um dos malandros monta na garupa da scooter, mas o terror deles é tamanho, que perdem o controle do veículo e caem. A tiazinha não dá sossego aos malandros, que não conseguiram fugir e continua a bater na dupla. Pessoas que estavam passando por lá, mais um guarda, se juntam à velhinha no combate aos criminosos. Trapalhões que não conseguiram roubar nada. A apanharam de uma senhora e ainda vão ser presos. Assista agora o nono lugar nos vídeos mais incríveis de crimes. Mais um caso em que a audácia do bandido não condiz com sua sorte. O malandro se prepara para atirar uma pedra no vidro lateral do carro. A primeira investida não deu certo. Ele apenas olha para um dos lados. Não vai desistir do roubo. Com uma pedra maior, ele vai golpear a janela do carro e quando está prestes a fazer isso, um grupo de rapazes aparece. O dono do carro e seus amigos vão atrás do malandro. Chutes e tapas são distribuídos à vontade. O bandido pé de chinelo tenta fugir, mas não escapa dos rapazes. O grupo aplica sem dó uma tremenda surra no infeliz malandro. A nossa seleção dos crimes mais incríveis continua. Vamos conferir agora o vídeo que ocupa o oitavo lugar. Esse comerciante se prepara para encerrar o expediente. A porta de aço da loja está abaixada pela metade e o dono da loja está teclando o código de segurança para fechar o estabelecimento e sair com tranquilidade. Porém, dois bandidos se aproveitam da brecha da porta semi-fechada para entrar e anunciar o assalto. Eles dominam o comerciante imediatamente. Mas o que os bandidos não sabem é que dois policiais astutos e treinados estão do lado de fora e se preparando para a ação. Enquanto um dá a cobertura, outro policial se aproxima da porta. Ele cola seu corpo na parede da loja, observa e depois se agacha em posição de combate. Ele se arrisca, mas vai contar com um elemento surpresa. E ele estava certo. Quando o primeiro malandro sai do local, dá de cara com ele. E não há o que fazer a não ser se entregar. Também não dá para perder o caso que ocupa a sétima posição dos mais incríveis crimes. Tem gente que se prepara para tudo, até mesmo para enfrentar as situações de extremo risco. E consegue manter o controle, ou pelo menos aparentar calma nos momentos difíceis. E mais, consegue calcular se deve reagir e um momento exato para isso. Em frente à máquina registradora, esse senhor está em sua loja à espera de clientes. E quando um deles entra na loja, ele aguarda o homem se aproximar. Mas o malandro entrou para assaltar e, entre baforadas de seu cigarro, aponta a arma para o homem da loja. O senhor investe contra ele. Ao mesmo tempo que tenta desarmar o bandido, saca sua arma, que estava no coldre em suas costas. Ele põe a arma na cara do ladrão, que tenta enfrentá-lo. Mas quando vê que o senhor está disposto a se defender e atirar, vai saindo de fininho do lugar em que jamais deveria ter entrado. Agora, o sexto lugar. Malandro confiante e ousado também se dá mal. Para não andar na contramão, esse rapaz prefere passear na calçada e não no meio da rua. Apesar da roazinha ser tranquila, o malandro está prestes a agir. O marginal empurra o ciclista para que ele se desequilibre e, desta forma, conseguir pegar sua magrela. Mesmo sendo jogado contra o carro, o dono da bike aguenta o safanão do bandido e luta o quanto pode para se proteger. Mas ele não consegue evitar que o malandro pegue sua bicicleta e fuja pedalando. Mas ele não vai desistir tão fácil da bike. Corre atrás do ladrão e aproveita que ele está de costas, ainda tentando controlar a bicicleta para atacá-lo. Ele derruba o ladrão e inicia uma nova luta. Porém, agora o ciclista ganha o reforço de um rapaz que estava passando por ali. Os dois conseguem intimidar o marginal. Além de ter de volta a bicicleta, eles colocam o malandro para correr. Chegou a vez do quinto lugar dos mais incríveis crimes. E, mais uma vez, a nossa história tem final feliz. As câmeras de segurança registram o exato instante em que o assaltante invade o ambiente de trabalho em que existem apenas mulheres. O malandro toma o dinheiro das mãos de uma funcionária e tenta fugir. Porém, o bandido não contava com a reação do sexo frágil. Ele é cercado pelas moças que o agarram. Elas puxam suas roupas, distribuem tapas pela cara e pelo corpo do bandido e batem no malandro até jogá-lo no chão. Apesar de toda trabalheira, as mulheres conseguem dominá-lo. Entre surpresos e satisfeitos, três homens chegam para ajudar as colegas de trabalho a controlarem a situação. Mas, na verdade, o que eles fazem é livrar o bandido das garras poderosas de um grupo de mulheres que acabou com a ousadia do folgado ladrão. Acompanhe mais um caso sensacional. A gente traz para você o quarto lugar dos mais incríveis crimes. Você já ouviu falar de spray contra ursos? Pois é, esse comerciante tinha escondido em um canto de sua loja um spray para repelir os gigantes peludos, mas usou como arma contra dois malandros que entraram em sua loja querendo assaltá-lo. Além de gastar boa dose de spray nos marginais, o comerciante não se conteve e decidiu dar uma boa lição nos ladrões. Além de conseguir controlar o marginal, ele coloca o rapaz no balcão e dá umas boas palmadas no traseiro do trapalhão. E a surra não fica só nas palmadinhas no bumbum. A esposa do comerciante castiga o malandro dando tremendos chutes em sua cabeça. E a surra continua até que o marginal peça para eles pararem pelo amor de Deus. Afinal, é muita humilhação até mesmo para um bandido, não é? Você também não pode perder o terceiro lugar dos mais incríveis crimes. Um mercadinho em uma comunidade está prestes a ser assaltado por um marginal que sobe devagarinho as escadas que dão acesso ao estabelecimento. O companheiro de crime vai ficar à sua espera montado na moto para que a fuga seja rápida e bem-sucedida. O bandido é tão bem recebido pelo dono do estabelecimento que não demora para ser lançado na rua. E pior, além de voar e se esborrachar no chão, o vagabundo é deixado para trás pelo comparsa. O segundo lugar de nossa seleção com os mais incríveis crimes vai para esta história. Observe. Cheio de confiança e com bala na agulha, esse malandro entra em uma agência bancária. Sem pestanejar, ele aborda a vítima e se mantém ao lado do homem. Mas hoje, o acaso não está a favor do bandido? O homem é um capitão da polícia militar que está à paisana, sem a farda. O marginal exige dinheiro. Enquanto espera o homem sacar a grana, ele se distrai com a presença de um motoqueiro. É o momento ideal para o policial reagir. O guarda saca sua arma e dispara quatro vezes no bandido. E o marginal nem tem muito o que reclamar. Mesmo com a excelente pontaria do policial, ele foi internado e não corre o risco de morte. E agora, o vídeo mais aguardado dos crimes mais incríveis. Veja agora o campeão entre os casos em que os bandidos se deram muito mal. Alguns segundos após subir em sua caminhonete, o motorista é abordado por um marginal. Armado, o malandro se aproxima da janela do carro para anunciar o assalto. Atento, o motorista nota sua aproximação e tenta arrancar a arma do malandro. Não apenas tenta, ele realmente consegue. E mesmo mal posicionado, o homem mira na direção do ladrão e atira. Não só uma vez. Ele efetua vários disparos e todos com extrema precisão. O bandido foi atingido e cai no chão. O motorista desce da caminhonete para verificar o estado do malandro. Olha para os lados e tem certeza que desta vez quem levou a melhor foi ele e não o criminoso. foi ele e não o criminoso.